Boa! Vamos lá! Basta, fã! Basta, bora! Basta, bora! Boa, bora! Basta, bora! Basta, bora! Basta, bora! Basta, bora! Basta, bora! Basta, bora! Seu sinto as tessas, não responda! É o ponto! É! É! Basta, bora! Não tem mais certo! É o ponto, bora! Vamos lá! Aplausos Vai, Davide! Vai, Davide! Vai, Davide, 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 Davide! Vai, Davide, Davide, Davide! Vai, Davide, 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 Davide! Vai, Davide, Davide!